Chat, prontos? Vai aparecer no YouTube agora, tá? E sejam queridos agora, tá? Vocês vão aparecer na tela do YouTube, tá bom? Não que vocês não estejam agora também, né? Mas vocês vão aparecer no vídeo, que é importante. O vídeo fica pra sempre, é importante, é importante, tá bom? Fala em oi pro YouTube, chat. YouTube, fale oi pro YouTube. Dali, melhores compilados de memes. Ou piores, né? Depende do dia, vamos ver. Será? Será? É sempre os melhores. Ei! É sua reflexão, seu idiota! Não, ele não é burro, não. Não, eu entendi ele. É que ele se acha feio. É normal. Ele tava se admirando. É, ué. Eu não entendi aquele. É, ué. Eu não entendi aquele. Correu. Só isso. É um porquinho. Nossa, que gordinho! Meu Deus, ele é muito obesinho. Meu Deus. Vai morrer, vai morrer. Morreu. Morreu. Ué. Tá sendo atacado por um fantasma. Oh, xixi. Cuidado, cuidado. Oi, padeiro! Já co... Morreu. Perdeu mesmo, ele perdeu mesmo, xixi. Quê? Você viu a cena ali do lado? Au, 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 au! Que pergunta é essa aí, ô Natsuki? Oh? Perguntou como que a Iris me aguenta. Que papo é esse aí, Natsuki? Mó legalzão eu, pelo amor de Deus. Eu já perdi o olfato, já. A gente acostuma, né? Meu... Nossa, ele morreu. Ele morreu. Não, ele tá vivo? Eu acho que o cacinho... Caraca... Caraca... Tá, deu certo, deu certo. Tá bom, tá certo. Ai, 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 ai... Ah, caramba! Tranquilo, tranquilo. Fala de boa, de boa, de boa. Tudo calculado. Opa, pire! Opa, pire! Opa, pire! Que legal, que ideia boa! Beleza, né? Oxi. Não, não, funcionou por um segundo. Opa, pire! Obrigado, Kuki! Tava a mimirinha. Eu não tô entendendo o doggy, o que aconteceu com ele? Quê? Que que foi aquilo? Bugou? Ah, o filtro? É um filtro! Que isso? Cupcake? Bolinhos? Cupcake? Ai, ai, não. Sim. Sim. Não! Não! Nossa, isso aqui é muito triste, Chate. Isso aqui é muito triste, velho. É. Nossa, isso aqui é muito triste, velho. Olha o gatinho. Aonde? Ali. Ué. Ah, peça. Ué. Ué. Vai fazer a sombra. Eu. Nossa, eu não entendi nada desse vídeo. É porque tá em cima do dever de casa, daí não dá pra fazer, entendeu? Meu Deus. Isso sim é um simulador. Nossa, parece o meu computador, Chate. Esse aqui, velho, igualzinho. Igual o meu PC. Igual o meu PC. E que o cara tá segurando uma águia? É uma galinha? É uma águia. É uma galinha. É uma galinha. É uma galinha. O cara tava segurando a galinha como se fosse um laser de apontar as coisas. A galinha é de boassa, velho. Olha. 3,6. Ah. 3,6. Ah. 3,6. 3,6. 3,6. Ah. Tamo junto, Imura. Obrigado. E obrigado pelos 10. Valeu, cara. Valeu, valeu. Ai, nossa. Não dirijo isso aí, não. Não. O que 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 tá chorando? Meu Deus, seu maluco. Da série, porque homens morrem antes do que as mulheres. Meu Deus. Como que que ela leva um balde disso, velho? O que que tem na panela? Acho que é tipo uma sopa. Ela assustou? Ela assustou com o cachorro? Ué? Mãe? Morreu? Ah. Ah, ficou bonito, vai. Tá bonito, vai. É, assim, né? Que isso? Então é isso que você usa pra escolher sua calma? Nossa, que cara bonito. Uma meia? Nossa, vai dar ruim, vai dar ruim. Ah, que bonitinho. Ele é um mouse, chat. Ele é um mouse mesmo. Ah, meu Deus. Ih, caiu. É burro. Desculpa. angen. Calma. O cara foi muito crente, velho. Desculpa. Eu tava batendo. Ai, gente. Tá bom, tranquilo, tranquilo. Que que é isso, Kelly? Tá bonito, tá na moda, tá o drip. Os pezinhos, ui, 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 ui. Você pode roubar o espírito da ecstasy de um rolo de raiz? Bem, eu digo não. Ué? Tá se equilibrando, tá equilibrado. Tá, tá equilibrando. Ah, ele tá bem, ele tá de boa. Tá concentrado, nem respira. Aham. Aham. Você vai transformar em gelo de novo? Aham. Aham. Mas... Ué? Eu perdi... 5 segundos da vida. 5 segundos da minha vida assistindo o cara transformar gelo em água em gelo de novo. Sim. Obrigado, love. Tamo junto. Olha as pernas do cara, cê viu? Meu Deus, que gordinho. O que que tá fazendo? Esse vídeo é muito bom. Que ele se transforma num erém, é muito bom. Que ele morde o braço. Ah, nossa. Muito bravo, se auto-matando. Ah, meu café. Meu paquete. Ele vai cair. Nossa. O fôlego. Vai cair. Por que que galo faz isso, né? Caraca, por que que galo exagera? A pergunta é, por que não? Ué? Mano. 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 Nossa, eu super faria isso. Eu ia molhar a cara do cara só de troll. Ah, não. Ah, tá girando no... O negócio da escada rolante. Nossa. Mas tem azeite na cabeça dele. Não pode ser, velho. Vai dar ruim. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Ah, não, 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 não. Óbvio, né? Óbvio. Lógico. Ah, e o arroz. Ah, não. Ué? Uou, uou, uou. Ué? Que isso? Uau. Hum. Não faz sentido. Ele tá olhando pra trás, vai pra frente. Parou. Parado. Ué. Come at me, bro. Come at me, bro. Ih, o cara vai sair na porrada, Shush. Ele tá brabo, mano. Vai, cara. Olha as perninhas, olha as perninhas. Ele tá brabo, Shush. Ele tapou, vai morrer. Nossa, ele vai atacar ela. Tadinho. Não atacar... Receba, receba. Tome, tome. Ih, caiu. Olha o gordinho. Caraca. Meu amigo. Esse é gordinho. Ah, meu Deus. Esse é o gordinho que eu queria. Esse, Shush. Ah, meu Deus. Dois gordinhos. Olha as perninhas. Sumiu. Pegou outro. Isso. Eu faria isso. Todos lios. Totalmente, sim. Oxi. Tá respirando a Nutella. Não, não, não. Vai, não. Vai, não. Ah, nossa. Nossa. Não. Foi menos pior do que eu imaginava. Não foi tão ruim, né? O hamster aranha. O hamster aranha. O hamster aranha. Ele é. Ah, tadinho. Que isso? Tadinho, por quê? Oh, vai tomar. Vai, gatinho, você consegue. Vai, gatinho. Olha, aparece o gato do Stray. Laranjinha. Parece, parece. É o Ronilson, Shush. Caraca, aí sim, Ronilson. Aí sim, Ronilson. Falta a... Caraca, chamou de gordinho, Shush. Humilhou, humilhou, humilhou. Humilhou, humilhou. Caraca, chamou de gordinho, Mark. Um pedaço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah! Ah... Não! Você está morto, agora. Você está morto? Então, vamos. Ah! Humilhou. Bom lixo, bom lixo, bom lixo. Ok, ok, tá bom. Ai, ai. Nossa, nossa, e a tomada, olha a tomada ali, tão perto. Imagina se pega no olho. Meu Deus, o gato é muito grande, velho, uau. Legal, mano. Quase ganhou, quase ganhou. Ele quase ganhou a corrida, Chote, quase ganhou. O importante é acreditar, né? Por que que ele tá... Tem um gato dentro? É um gato, é um gato. Ou é um furão. Ou é outro cachorro? Meu Deus. Nossa, Snuff. Eu tenho a minha câmera aqui, e eu tenho a minha câmera espiritual aqui, que a maioria das pessoas não sabe muito. Ah, quando ela puxar de cima, vai cair. O que que era aquilo? Ela guarda suco de laranja numa gaveta? Não parece... Ai, ai, ai. Não, 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 não. NÃO! Meu Deus, eu só tenho um monitor, moço. Eu só tenho um monitor, não faz isso. Pelo amor de Deus. Meu sonho é ter dois monitores, não faz isso, meu senhor. Pelo amor de Deus, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, Chote. Eu vou morrer. Pensar aqui no seu carro. Oxi? NÁ! 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 Esse doguinho é meio diferente. NÁ! 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 Mas é... UÉ!? Esse aí tá bugado! Oxi! Tá quebrado! Que que é isso? Que que aconteceu? Que que aconteceu? O cachorro não dá bola pra nada, 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 isso aqui é ketchup, que nojo, meu Deus. Que horror, nossa. Meu Deus, que nojo. Desligou o monitor? Pera aí, eu não entendi também, o que que ele fez? Ah, ele apertou no botão do Xbox. Não, 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 não. Não. Get back, get back, get back. Get back. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Obrigado, Felipe, pelo um. Que barulho que ele fez? Obrigado, Jeff, pelo um. Ué, não faz sentido esse vídeo, velho. Muito bom. Ah, que delícia, olha. Minhol, minhol, minhol. Tomatinho, hein? Nossa, eu odeio tomate. O meu cachorro tá aguentando comer isso, chefe. Eu odeio tomate, velho. Pasta de dente. É o quê? Vamos ver quanto tempo ele tem que fazer isso como uma nova casa. Gato ama a caixa, não tem, né? Nossa. O cara passou a velocidade da luz, velho. Coça, 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 coça. Vai voar algo na tela, não? É, eu tô com fome. Eu tô com fome. Ô, que delícia. Vaquinha mandou dizer que você é um bocó. Ah, vaquinha que é bocó, Joke. Eita. Olha a carinha de gordinha. 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 Nossa, todo lavado, né? Lavado. Nossa, que carinha morda que ele tem. Narigão, né? Ó, no ritmo. Ó, aí sim, hein? Aí sim, Shad. Só o Sambinha. Eita, priula. Não, esse vídeo tá acelerado. Pera, esse vídeo tá acelerado? Provavelmente tá acelerado. O carro anda se peidando? É isso mesmo. Tá brabo. Não, ele é brabo. Tá brabo demais. Stonks. Nunca mais. Meu... É um bocínio, olha aqui. Explodiu a tela, Shad. Explodiu a tela. Olha que gordinho. Olha, parece o Tonzinho sem rabo. Pra que... Ficou um gato. Nossa, não, peraí. Eu sou maluco? Olha, não ficou a cabecinha de um gato? Ficou um gato. Fez um gato. O cara fez um gato na porrada, Shad. Não! Não! Justo! Mas aquele vídeo não é forte, hein? Não. O cachorro abriu a porta. Ah, não. É o mesmo tênis? Não, tá ali! Não, não é possível. Não é possível. Não, não, não. Não é real, não é real. Isso é montagem. O quê? Como é que esse tênis não para? Não, tem alguma coisa puxando esse tênis por baixo. Não é possível. Sim, com certeza. Não, não tem. Não sei. Não. 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 Não, 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 não. Não tem, Shad. Não tem, não tem. Não.